Como vocês estão? Espero que muito bem. Bem-vindos de volta. Esse é o último vídeo do ano. Na verdade, eu acho que é o primeiro vídeo de 2023, porque não deu tempo de postar no dia anterior. Essa make aqui é como... Arrume-se comigo, né? Como eu vou passar o Réveillon, na verdade. Eu espero que vocês gostem. Me digam aqui o que vocês acharam no comentário, como que foi a make de vocês. Desejo toda felicidade nesse novo ano, que vocês estejam aqui pertinho de mim mais uma vez. Muito obrigada pela parceria aqui, pelos comentários. E vamos começar! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto